Música Buenas minha gente querida, mais um vídeo aqui do nosso canal do Youtube E vamos começar com o nosso quadro Minha Homenagem, hashtag 1 Hoje vou fazer uma homenagem a um grande artista, cantor e compositor Chamado Luque Cílio Rodrigues, já havia cantado outras canções dele em vídeos anteriores E agora vou cantar essa composição, essa bonita música que é de Luque Cílio Rodrigues E Piratini, chamada O Amargo Vamos conferir no vídeo a seguir Amigo, pulei a perna, puxe um banco e vá sentando Encoste a palha na orelha, que o crioulo vai picando Enquanto a chaleira chia, o amargo vou cebando Enquanto a chaleira chia, o amargo vou cebando Foi bom você ter chegado, eu tinha que falar Um gaúcho apaixonado, precisa desabafar Chinoca fugiu de casa, com meu amigo João Bem diz que mulher tem asa, na ponta do coração Bem diz que mulher tem asa, na ponta do coração Amigo, pulei a perna Pulei a perna, puxe um banco e vá sentando Encoste a palha na orelha, que o crioulo vai picando Enquanto a chaleira chia, o amargo vou cebando Enquanto a chaleira chia, o amargo vou cebando Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar Um gaúcho apaixonado, precisa desabafar Chinoca fugiu de casa, com meu amigo João Bem diz que mulher tem asa, na ponta do coração Bem diz que mulher tem asa, na ponta do coração E é isso aí pessoal, gostaram do vídeo? Então te inscreve no canal, deixa o teu like Assina a notificação, comenta e compartilhe com todos os teus contatos E não esquecer cada vez mais esse nosso canal no Youtube Dito isso, um beijo no coração de todos vocês E até semana que vem E chegue cá pro Galvão, onde tem chivarrão Não precisa ter luxo Vem me contar da tristeza que está batendo no teu coração Eu soube que a China que amava